Música Não sei, é tão limitado, mas violenta Colete debaixo do quarto afeto Não pra revelar, mas só sereno Tô colocando dentro pra voz aderta Ih, tinha camisinha, mas pra cima Minha energia, os meus hipoteiros, meus girls Minha energia, troca o fogo hotel De uma corda, nasce se tem terra A voz lota tá cheia de trading Pizza, paper, último round Faço tornado um artimbo Sou na batalha, fixa-go Uh, uh, uh Qualquer que entordece é puro Qualquer pessoa pode ligar pra samba Sou uma usina de eletricidade Eu não me na necessidade Com meu sangue faço limpe o hatch Pena já suposto que faço no ar Certo, tô com meus bons Acento, racho, tô bom Nove, dois, tom, bom, bom Certo, adianta, bomba no bombão Relaxa, eu vou, vou botar Puxa, amor, eu vou, botar, colar Ela se na lata da dama que dança Ninguém rebala, joga nas tranças Não perdem a esperança Acho que o pilha do lado da migmão Começa a ser jencom Acho que o pilha do lado da migmão Começa a ser jencom Acho que o pilha do lado da migmão Se tem que se tem mais de vinte caras Só se você é de Bebe só quando não pega nada Já que senta Ela bate, coloca na cara Acho que o pilha do lado da migmão Vai botar Ela manda que se mata Coloca de barra Quero que a sinta é de que nunca Para quem? Quem? Quem vai com mais? Qualquer vida? Tá pura? Tô renda As coisas passam e tá mudando Black versão de food é o bar Só se toa com chapéu E aí Se a gente é de malas Só vem pra se ficar pulando E aí Só que a gangue tem Ela se tá bem com que engajia Os meus foteiros, meus girls E nem xixi, troca o fogo hotel Que me acorda do assistente A voz lota da shake e trading E se é perda de um round Rode, Rode Essa briga com que engajia Os meus foteiros, meus foteiros, meus girls Os meus foteiros, meus foteiros, meus foteiros Que me acorda do assistente A voz lota da shake e trading E se é perda de um round Rode, Rode